Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Mas claro, os episódios vão sair nos dias seguidos. Um num dia, outro no outro, outro no outro, pronto, sucessivamente. Vamos só apanhar os episódios. Isto também vai roubar tudo aqui, as vilas. Aqui é a coisa da Taptal. Pronto. O que é que há mais para aí? Aqui é o que é? Aqui é o que é? Um, dois no. Um, dois no. Tris, três, cinco. Um, dois no. 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 o que é e uma coisa eu sei que o rei por isso tem aqui podemos tirar aqui estas estas coisas e o que é que temos aqui temos aqui 3 ferros 3 não 6 uma espada duas picaretas podes tirar ali aquela tirar ali aquela picareta olá ferros sim tem aqui 3 de ferro também para ti oi dei de 4 peraí ah pois é está está pronto já está para a gente ir fazendo algumas coisas vamos levar este para o tamanho o que é que podemos levar mais é humm da raiz acho que nada eu não tenho para aqui mais nada tem só aqui as escadas é bom as vastas escadas que é bom para a gente fazer qualquer coisa humm é deixa-me só passar isto para aqui vou comer qualquer pena esta casa o que é que isto tem também não vai ter nada também não vai ter nada quer dizer mesmo certo ele fecha a porta que se lixe a gente vai roubando aqui a aldeia pronto vamos andando não é também já está a ficar de noite sim e agora é para onde agora é para onde aí é para lá é para lá e anda já temos bumbum já temos isto tudo é que a gente pode fazer uma coisa é que a gente pode fazer uma coisa aqui é eu deixa ver aqui basta duas madeiras a gente está aqui ao pé da porta pode fazer isto vamos fazer só aqui uma coisa tirar daqui a porta e tirar aqui acho que tenho aqui mais chame tenho e agora sim metemos a porta a porta a gente depois vai mudar por uma das outras tem que ser do lado de fora já está metem aí ao canto metem aí ao canto e temos aqui temos aqui que podemos que coisa 1 2 3 espera 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 10 deixa eu ver aqui 23 para aqui tens aí carvão não tem que fazer mais tem que fazer mais ok cenoura a cenoura não dá muita vida pronto pronto eu também tenho que ir buscar a areia para fazer aqui esta parte fazer ali o o coiso sim eu tinha visto o que é mais tinha visto o que é mais tinha visto o que posso fazer? ah era isto preciso de cerca de madeira de carvalho mentira tens aí deixa ver vou precisar de madeira tens aí madeira contigo ah não não tens tem que se ir apanhar mas não é agora que agora está a noite olha tens aqui tens aqui vamos então esta é de de coiso de betla mas pronto acho que também dá deixa eu ver aqui e vamos precisar mais vamos precisar de sticks sticks temos aqui acho que agora já dá já então esta é de fazer só aqui uma coisa que é para a gente não pisar isto estás a perceber? já já podes bater aqui já não há bastante aquilo mas pronto então a gente cá do lado de fora pode fazer uma coisa é podemos fazer aqui é um tipo um opender estás a perceber? isto é a ver para aqui não é? é pronto vamos ver o que é que temos aqui mais? batata esta batata tens espera espera está aqui então podes errar esta 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 maneira vou fazer já tens carvão? já olha aqui está ali olha está ali mete aqui mete aqui havia ali tanto carvão olha olha a cama branca já vai para fazer isto deves fazer a cama branca isto agora já nem é preciso saber muito como é que se faz nem nada disso isto já já diz como é que se faz já se diz nos anos sei que era mais difícil meu mais já está noito meu mais já está noito tem Tinha alguma madeira ou que era? Sim, mas ela também já estava quase acabada. Nossa, faz aí a câmera para a gente... deixa eu ver como é que isto está. Ah, não está cá. Está aqui ninguém. Ok. O que é que devemos ir fazer? Não devemos fazer nada, não é? Em princípio, escoar madeira. Sim. Quando ficar de dia, vai lá. Vai lá, hein? Vai lá, hein? Ah, foi a minha. Pronto. Ganhei outro. Não dá. Tão... Não dá. Sistiria a minha imagem. Pensei a minha imagem. Tão de... Tão de... Vamos precisar de fazer aqui umas cercas que é para os bichos não descerem aqui, estás a ver? Fazer tipo umas cercas. Olha a madeira aqui. Enquanto estes estiverem assim a gente pode ir já colhendo. Olha aí os coletes que está aí em baixo. Olha a matá-lo. Ele não está a matar coisas. Ele não está a matar. Despiram por aqui para andar por outro lado, por causa das coletes. Ele não está a matar. Ele não está a matar. Se vivem por aqui para andar por outro lado por causa das coletes. Aranha! Entra aí! Ok está a dia não é? Vamos fazer aqui para o fim do vídeo. Bora! Já estou aqui para casa. Ok pessoal. Vamos terminar aqui o vídeo. Pode ter ficado assim um bocadinho pouco que é no vídeo. Mas pronto. Terminamos por aqui. Já fomos fazer o que a gente tinha planeado para fazer para este episódio que era ir pescar os colegios. Só que ainda não fizemos a horta. Vamos fazer no próximo episódio. Era para fazer neste. Vamos fazer no próximo. Vamos fazer a horta. E vamos fazer o que mais? O que é que vamos fazer no próximo vídeo? A horta. A horta. A horta. A horta. Para os bichos não vêm por aqui. Mas vamos precisar de bastante madeira. Por isso. É. Ela vai. Vai escolhendo bastante madeira. Vem trazendo logo para o. Para o baú. A gente vai deixar tipo um baú do lado. Que é para. Para a madeira só. E outro para a pedra. Pronto. Vamos ficar por aqui pessoal. Não se esqueçam. Deixem o vosso like. Compartem nas vossas redes sociais. E subscrevam-se no canal. Quem ainda não subscreveu. Daqui foi ao lopes. Diz. Qualquer coisa. Deixem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever no canal dele. E fui. É isso mesmo. Fui pessoal. Ali o sininho. Eu tenho o sininho para receber os vídeos. Não pessoal. Fui.